E nesse vídeo vou trazer para você uma ferramenta de inteligência artificial que vai transformar qualquer imagem em um vídeo. Antes de eu mostrar aqui para vocês, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. O nome da ferramenta se chama Runway. É uma ferramenta muito interessante. Ela não só transforma imagens em vídeos, como textos em vídeos, e tem várias outras aplicações aqui. Bem legal essa ferramenta, muito bacana mesmo. Eu já fiz o cadastro aqui, mas é bem simples fazer o cadastro. Quando você acessar a primeira vez, vai ter aqui um botão inscreva-se. Você pode fazer o cadastro com a sua conta Google ou você pode fazer um cadastro começando do zero. Aí você decide como você quer fazer. E a primeira coisa que você vai fazer, depois de você ter se cadastrado, é vir aqui nessa opção imagem do vídeo. É só clicar. E aqui ela pede o seguinte, nesse espaço aqui, pede que você faça o upload da imagem. Que você coloque a imagem que você quer transformar aqui nesse espaço. Certo? É só vir aqui. Clica aqui e vou usar uma imagem que eu já baixei. Certo? Eu vim aqui na área de trabalho e vou pegar uma imagem aqui de uma Ferrari. Certo? Uma Ferrari correndo aqui. Eu vou pegar essa imagem. Ele já vai jogar essa imagem aqui, olha, para esse espaço. Certo? E depois a gente vai gerar, transformando a imagem em um vídeo. Pronto. A imagem já foi colocada aqui nesse espaço. Já foi baixada para esse espaço. Eu peguei essa imagem aqui no Westica. Certo? Essa é uma imagem de inteligência artificial. Eu escolhi uma dessas imagens aqui, olha, baixei a imagem, baixei a imagem e vim aqui na ferramenta e fiz o upload, como eu acabei de mostrar para você. Para gerar o vídeo, você vem aqui, olha, Generate. Pronto. Aqui ele já vai fazer o processo para que sua imagem seja transformada em um vídeo. Essa ferramenta é muito útil, principalmente para a gente que trabalha com canais Dark no YouTube. Imagine aí uma ferramenta dessa aqui. Daqui a seis meses, daqui a um ano, a gente vai poder criar vídeos aí quase que de forma automática. Eu sempre aconselho para que você também não automatize totalmente o seu vídeo. Que você também faça coisas manuais. O YouTube não gosta muito dessa ideia de automatizar o vídeo totalmente. Então, use recursos manuais também. Mas se você fizer isso aqui, olha, não vai ter problema algum. Certo? Se você pegar uma imagem e transformar num vídeo, não vai ter problema algum. Porque acaba que essa imagem aqui, certo? Essa imagem, ela se transforma em um vídeo e acaba sendo um conteúdo diferente, diferenciado. Então, se você usar dessa estratégia aqui para que você possa produzir os seus vídeos para canais Dark, Então, essa estratégia vai ser muito legal. Imagine aí que você tenha um canal que fala de carros, por exemplo, de carros luxuosos, ou de carros de corrida, ou um canal específico que fala apenas da Ferrari. Você pode fazer isso aqui, transformar a sua imagem em um vídeo como acabou de fazer. Vou já mostrar aqui para você o resultado. Olha que interessante isso aqui. Pronto, é um vídeo de 4 segundos. A gente vai clicar aqui, olha, para ver o resultado. Olha aí que legal. Olha que bacana isso aqui. A imagem, ela fica em movimento, certo? A imagem, ela se transforma em um vídeo literalmente. Ela começa a ter movimentos. Isso é muito bacana. Isso é muito legal para a gente que trabalha com canais Dark, certo? É muito legal isso aqui. Eu vou voltar aqui novamente e vou usar aqui outra imagem. Dessa vez, eu peguei uma imagem aqui, olha, eu pesquisei aqui por imagem de atriz da Globo. Eu peguei uma dessas imagens de uma dessas atrizes aqui e vou usar aqui na ferramenta. Vou voltar aqui na ferramenta e aqui em imagem. Eu voltei para mostrar no comecinho de novo para você. Vou fazer o upload aqui nesse espaço. Vou pegar essa imagem aqui, olha, e vou colocar na ferramenta aqui novamente. Essa imagem aqui, olha, é uma imagem, certo? Que não é de inteligência artificial, só para você ver como realmente vai transformar essa imagem em um vídeo. Vem aqui em Generate e você vai ver que ela vai transformar essa imagem aqui, mesmo que seja uma imagem que não seja de inteligência artificial, ela vai ser transformada em um vídeo. Isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo. Para a gente que trabalha com canais Dark, a gente não pode ignorar uma ferramenta como essa. Porque com certeza daqui a alguns meses, como eu falei para vocês, essa ferramenta vai estar atualizada com recursos bem maiores, certo? Com um grau de realidade muito grande. A realidade virtual aqui vai ser muito grande. Então, isso vai beneficiar a gente e a gente tem que estar por dentro dessas ferramentas aqui. A gente não pode ignorar isso aqui não, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui já o resultado. Pronto, a imagem já foi transformada em um vídeo. Vamos ver como ficou o resultado final. Eu estou curioso para saber como é que vai ficar esse vídeo aqui, feito através de uma imagem com essa ferramenta aqui excepcional. Vou clicar aqui só para a gente ver. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Pronto. Vou clicar para a gente ver. Olha aí, pessoal, que coisa legal, certo? Fica em total movimento. Muito bacana essa ferramenta. Muito legal mesmo. Salve aí essa ferramenta nos favoritos. Olha que bacana isso. Nos favoritos aí de vocês. Salve aí nos favoritos porque essa ferramenta vai ser útil agora. E com certeza no futuro vai ser mais útil ainda. Então, salve. Eu sempre faço isso. Eu crio pastas aqui no meu navegador com nomes ou nomes de ferramentas, alguma coisa assim. E vou salvando nos favoritos. Porque a ferramenta dessa aqui você não pode deixar passar desapercebido. Ok? Espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. que você introduza esse conhecimento aqui, essa ferramenta, no seu trabalho com canais de arco no YouTube. Que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito a monetizar os seus canais. Vá ver o mesmo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho